Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como liberar a primeira skin do Capitão Price, esse que foi um dos operadores adicionados nessa nova temporada, que é a temporada 4 de Call of Duty Modern Warfare. Então vamos lá, eu já estou com o meu Capitão Price ativo aqui como operador, mas eu vou mostrar o passo a passo pra você. Primeiro de tudo você precisa ter o passo de temporada, ou melhor, o passo de batalha. Então você entra aqui no passo de batalha e você precisa comprar ele. No caso eu já comprei, então ele só me dá a opção de comprar escalão. Comprando ele você já libera o Capitão Price e libera também o Rondion Cascata, efeito Cascata. Esse aqui é o outro vídeo aqui que eu vou trazer também pro canal pra você liberar essa skin. Então liberando o Capitão Price você já vai ter a missão liberada. Então se eu apertar F aqui, você vai ver que ele vai ter duas missões da quarta temporada. Missão de operador Price, quarta temporada, e segunda missão do operador Price, quarta temporada. Essa segunda missão ela só vai liberar se eu chegar no máximo de escalão, ou seja, se eu completar o passe de batalha todo. Mas vamos focar na primeira missão, que é a primeira skin que nós vamos liberar, que é a skin Premier do Capitão Price. Então a primeira missão aqui que a gente tem quatro objetivos. O primeiro objetivo é obter a dez baixos usando fuzil de atirador ou fuzil de precisão. O fuzil de atirador ou fuzil de precisão, a minha dica pra você, use a car. Eu gostei mais de fazer com a car, achei mais rápido, porque é quase que um one shot and kill, principalmente no modo multiplayer. E o fuzil de precisão você pode usar a X-50, que é muito forte. Ou a HDR, um dos dois, uma das duas armas são bem interessantes. Aqui não tem muito segredo é conseguir essas dez baixas, tá? Segundo objetivo, ative a série de baixas VANT 5 vezes. Aqui tem uma dica que eu dou pra você, não confunda o radar pessoal, que é aquele helicóptero que parece um VANT, com o VANT mesmo. Então o VANT é aquele que é um avião e vai mostrar a posição dos inimigos no mapa. Então lembre sempre de usar o VANT e não o radar pessoal. Vamos pro terceiro objetivo, segue dois inimigos usando uma granada de luz. É bem tranquilo, é só ativar a granada de luz e cegar os inimigos. Jogar no rumo deles vai ser bem rápido pra você fazer, não precisa eliminar eles pra contar. E a última missão é, obtenha 15 baixas com a vantagem Acelerando, equipada com o Capitão Price, como seu operador de colisão. Bom, primeiro de tudo, vai aqui em Operador, Coalizão, procure o Capitão Price, ele vai estar aqui no bloco do SAS, ativa ele. Feito isso, voltando aqui, ele já vai estar ativo. Lembre de estar como facção preferida da Coalizão. Pra saber se a sua facção preferida é a Coalizão, ela tem que estar com esse símbolo azul e estrela no canto esquerdo superior. Caso não esteja, vai estar aparecendo o botão aqui para a facção preferida. Como assim? Como está no meu caso aqui do Aliança, tá? Então, tá tudo certinho, tá equipado. Agora vamos lá pras armas, porque pra fazer essa missão eu preciso equipar Acelerando. Então, eu escolho a classe que você vai jogar e venho aqui e ativa o Acelerando. No caso, o Acelerando fica na vantagem 1, é só ativando essa vantagem e partir pro gameplay. Então, eu vou fazer um gameplay que eu vou pegar essa skin e depois no finalzinho eu mostro pra vocês como equipar a skin e como ela tá. Vamos lá, vamos buscar uma partida então. Bom, então começou, vamos lá. A gente entrou numa partida que já tá rolando aqui, mas não tem problema. Eu preciso pegar 14 kills. 15, na verdade, né? Já começamos com a primeira. Achei o cara aqui. Não vou morrer. Não sei como é que eu joguei o negócio errado. Caraca, hein? Deixa eu só fazer uma mudança aqui, porque senão... Aqui tudo bem, eu tenho que usar o estimulante, cara. Eu sou meio doido. Beleza, vamos lá. Quantas kills eu fiz? 4. Beleza. A gente tá na liderança. Não, cara. Essa daqui era pra eu ter pego. Umas kills que tavam muito na cara que você ia conseguir e dar um ruim. Ai, me ferrei. Peguei ainda. Não! Tá vendo? Esse é o tipo de kill que você perde, que dá uma raiva, velho. Mas vambora. O caramba. História de eu subir escada olhando pro chão. É, eu fico olhando pros degraus pra não tropeçar, né? Que... Só pode. Peguei um cara em cima. Tinha mais um embaixo. Vamos lá, vamos lá. Acabou as balas, velho. Tá bom. Caramba, os caras camparam ali, velho. Compraram a casinha pra eles. Cabecei que dava, mas não dá. Vai, recarrega. Vamos lá. A galera tá vindo em peso. Ficar por aqui, que a galera tá vindo por cá ainda. Não, não mais. Cadê? Faltam quatro kills, velho. Tentei jogar a granada de volta, velho. Boa, Thiago. Cara, eu adoro essa arma. Adoro MP5. Que arma gostosa, velho. Ai. Eu não tô mais nem em primeiro, mas tá bom. Faltam três. Será que dá? Acho que dá, hein. O cara vai estar lá em cima, ó. Falando que os caras compraram a casinha ali, velho. Mais um aqui ainda. Nem vira mais o respawn. Mais uma kill só, hein, galera. Mais uma kill já dá. Aí é só partir pro abraço. Na dúvida, a gente vai tentar fazer mais, é lógico, né. Não, acabou minhas balas. Peguei. Inimigo na igreja. Nó. Filha da mãe. Ai, vou morrer. Sabia que eu ia morrer. Mas foi bom, hein. Bom, conseguimos. Certeza, galera. Vamos agora desencanar e jogar mais relaxado aqui. Conseguimos pegar a camuflagem do Capitão Price. Meu Deus. Fiquei travado ali. Ah, o cara tá lá em cima, mano. Sério mesmo? Sem problemas. Sem problemas. Caramba. Não, eu não pensei que eu ia ter um inimigo logo ali, já. Ah, tem um cara passando pra cá, lá, ó. Uh, peguei dois. No terceiro não deu, velho. Vixe, ó. Peguei um mapa. Marquei. Levei. Não. Filha da mãe. Bom, beleza. Com certeza nós pegamos a camuflagem. Fiquei em primeiro. Matei vinte e dois, velho. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver, então, essa nova skin. Não é camuflagem, né? Skin. Ó. Não fui eu não, mas tudo bem. Foi boa. Então, vamos lá. Vamos ver essa skin que eu liberei. Bom, então, estamos aqui no lobby inicial do game. Eu vou mostrar como é que faz pra você equipar a skin do operador. No caso, eu vou fazer com o operador Capitão Price, mas serve pra qualquer outro operador. Você vai vir aqui em operador, vai vir na facção que você vai escolher, a facção do operador que você quer. Então, no caso do Capitão Price, é a coalizão. Vai em cima do operador e vai pressionar, no caso do PC, a letra X, que tá aqui embaixo, tá? E aí, em personalizar, eu posso colocar a skin que eu quiser. Então, eu tenho aqui a Premiere. Tem mais duas skins que nós vamos liberar nessa quarta temporada aqui. E quando eu for liberando as skins, eu vou trazendo aqui pra vocês. Então, eu vou deixar a Premiere, que eu achei ela mais bonitinha. Uma skin mais escura chama menos a atenção. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês recebem as notificações do canal quando sai um vídeo novo. Isso é muito importante pra mim também. Apoie o canal compartilhando o conteúdo, deixando o seu like. Isso também ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.